Aquele que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho para dar. Vem que é uma silva de se mentir, é impossível se eu perdi sozinha. Vem que é uma silva de se mentir, é impossível se eu perdi sozinha. Vem que é uma silva de se mentir, é impossível se eu perdi sozinha.